Mas agora tá na hora da gente explorar um outro sentido, que é a visão. Mostra aqui no telão, põe na tela essas pessoas. Vocês tão vendo o que eu tô vendo, gente? Parece que é Halloween. Tá vendo essas silhuetas aqui no telão? Cada uma representa um ser assustador. Alguns tão usando figurino e outros não. E a gente já vai descobrir qual desses aí tão com o corpo pintado e quais estão vestidos. É, olha, pra jogar, eu vou chamar as pessoas. A gente tem dois parceiraços do programa. Dois, olha, duas pessoas que a gente ama receber aqui. São praticamente sócios, eu acho, né? Deveriam ser, né, Juju? A gente ama, eu amo. E a mulherada vai gritar, viu? É isso. Quando eu chamo o nome desse menino, as meninas... Olha, as meninas foram alopecidas. Vocês tão gritando do quê? Eu nem chamei ainda. Finalmente. Mas eu vou chamar agora. Pode entrar. Olha o meu pedido do programa. Icael Borges e Léo Áquila. E aí? Boa noite, boa noite. Obrigada. Sempre esboaçante, linda. Sempre linda pra você. É uma princesa, é uma barbe. Ai, que lindo. Liga, tudo bem? Parceiraço, seja bem-vindo mais uma vez. Mais uma vez, obrigado. Chega aí, chega aí. Meu Deus. Olha, não vai parar se nós mulheres ficam loucas. E aí, gente, tudo bem? Boa noite. Boa noite, boa noite. Pra gente começar o jogo do Exame de Vista, já é uma tradição quando o Micael vem aqui no programa. Que a gente precisa ver como é que é que tá essa calça. Ah, gente. A gente pensa que você é peca pro carro. Eu também quero ver. Você é peca de fora. Antes de você ver minha roupa de baixo, você não reparou, meu. Eu quero ver também. Repara bem, como é que eu tô. Então o quê? Tá de barba? Tá de... Bigode grosso, patente alta. Tá de bigode grosso. Bigode grosso. Bem-vindo ao time, bem-vindo ao time. Agora, você já viu isso aqui, Léo? Uma delícia, né? Adoro. Quem não adora? Ela precisa ficar do meu lado. Porque a juventude não pode se vestir assim. Olha como esse menino se vê. Pode, pode sim. Vira pras pessoas de casa ver. É legal. Fica de coeta de fora. Ah, é bacana. Essa aqui pelo menos é bonita, né? Tá bonita. Essa aqui não tá sem elástico como as outras. As outras estavam sem elástico. Ah, sim, tá bonita. Então vamos sentar aí, vai. Ó, bonita. Eu tô com a camisa pra dentro, ó. A blusa tá tão bom. É que eu sou bigode, eu sou patente alta. Eu sou tiozão. Tiozão, bota a camisa pra dentro. Tiozão. Tá bom, tá bom. Vamos sentar, vamos sentar. Que eu vou explicar como é que funciona o Exame de Vista. No jogo Exame de Vista, quatro talocos e dois... É, rapazes bem apessoados, né? Tá bom. Estarão no palco do Legendários. Alguns deles estarão vestidos com roupas. Já outros vão estar peladões no pelo na banhela. Mas calma, na verdade eles estarão vestidos com uma pintura corporal que parece roupa de verdade. Nossos convidados vão ter que descobrir se a pessoa está de roupa ou se está pintada. Só que pra dificultar um pouco, eles terão que usar esses óculos que dão um efeito parecido com o do Exame de Vista. Quem vai começar esse jogo são as damas. Então primeiro... Sim, claro, Léo. Ai, obrigado pela parte que me toca. Me senti agora operada. Opa. Léo, o meuzinho vai sortear um número. Sim. E esse número vai te representar. 24. Não é? Não tem, só tem de 1 a 6. De 1 a 6. Vai, meuzinho. 5. 5. É um sinal. É um sinal. Lembra que lá quando vem, ó, eu adoro as roupas, eu adoro a presença, eu adoro tudo. E o número 5 vem pra cá, vem pra cá, o número 5. Opa. Ave. É Halloween. Agora é sim. Gente, é o Frank Stein da berinjela. Frank, vem cá. Vem aqui, Frank, fica aqui na frente da Léo. Tá frio no estúdio, né? Tá frio no estúdio. Você olhando aqui esse Frank Stein, ele está pintado ou ele está vestido? Olhando o quê? Não dá pra ver nada. Ó, esse é o efeito aí, pessoal de casa, que vocês estão vendo na tela agora, é assim que a Léo tá vendo o Frank Stein. Frank Stein, chega mais perto aqui, pode chegar mais perto. Só não pode pôr a mão, hein? Não pode pôr a mão, né? Ele está com o corpo pintado, ele está vestido. Vira, vira, Frank Stein, por favor. Olha aí a porpa, o backside. Eu não sei. Gente. Gente, é difícil. Isso foi uma pintura, foi muito bem feita. Bom, mas o WB, isso não é o melhor do mercado, ele é o melhor do país. Fez até o reguinho, né? Fez o quê? Fez o quê, Léo? Arrisca. O que é o reguinho? Cadê você, Mion? O que é o reguinho? Eu tô aqui, sou eu aqui, ó. Oi. Ai, Mion, que saudade. Que saudade? Não bola as coisas dessas. Me compromete. Eu acho que ele tá de malha. Que ele tá o quê? De malha. O que é isso? Ah, que ele não tá com o corpo pintado. Ele tá com uma roupa bem colada. Não está com o corpo pintado. Não, não tá. Então faz o seguinte, tira o óculos da Léo, por favor. Léo Aquila, você... Que medo! Ai, que susto, menino. Não é? Olha, ele tá pintado. É o berinstein. Berinstein. É o berinjela com o Frankenstein. Dá uma volta pra ver o resto agora. Palmas pro Frankenstein. Vai ali com o Blade. Adorei, Frankenstein. Adorei. Valeu, Frank. Muito obrigado. Vai ali com o Blade. E você errou. O que você tá olhando, Léo? O detalhe da pintura. Eu tô chocada com a pintura, que é muito bem feita. Mika, tá na mão do Mionzinho, mas você pode ver ali, ó, no telão, que o número 1 parece ser mulher. Vai botar um carugo aí, né? Uma berinjela aí, né? Número 3 é mulher. 4 é mulher e 6 é mulher. Vai. Vamos lá, Mionzinho. Só falta sair o 2. Pode vir pra cá, número 1. Enquanto a número 1 tá vindo, pode colocar o óculos no Mika. Já chegou aí, Blade? Então pode entrar aqui, número 1, a Mortixa. Vem, vem, vem pra cá, vem pra cá. Ali atrás ninguém te vê, Camila, pode entrar. Você tem que tomar o centro do palco. Ela é a Mortixa Adams, do filme da família Adams. Mas é uma Mortixa... Maravilhosa. Uma Mortixa terminada, né? Boa. Que nem diria meu amigo Mariano, isso aí é marmita, hein, filho? Marmita de Halloween. Cadê minha torcida, hein? Mika, avalie direitinho, meu querido. Pode dar uma voltinha pra ele avaliar. Ah, rapaz. Nossa, que difícil isso, hein? Eu acho que ele precisa ver de frente de novo, Camila. Mais perto aqui, por favor, Mariano. Mika, você tem que olhar os detalhes. Nossa, é muito difícil. Você tem que prestar atenção. Lembra que tem umas dicas, que nem você falou do mamá do Hulk. Tem que ver o mamá. Ah, tem que olhar o mamá? Eu tô vendo a abertura, hein. É profissional. Tem que olhar, gente. Fazer o quê? Tem que ver os detalhes. Mais uma voltinha, né? Mais uma voltinha. Mostra pro pessoal de casa como é que o Mika tá vendo ela agora. Olha o efeito do óculos. Nossa, é muito difícil. É difícil porque... Tá difícil, né? É muito grande, né? Dá medo. É Halloween. Isso é pintura. Você acha que é pintura? Acho que é pintura. Então pode tirar o óculos dele. Nossa, é muito difícil. Tira o óculos dele, Andressa. Vamos ver. É três. É dois. É um. Acertei, moleque! Você vai comemorar com a galera? Olha que lindo o trabalho do Dado, delíssimo. Não, a gente tem como pai, ó. Igual de Grosso, pai de família. Tá aqui, ó. Mais uma voltinha, Camila. Por favor, o pessoal de casa pro Mika poder ver direitinho como é que é o trabalho. Ele olha pra você. Mika, tem que olhar, rapaz. Eu fiquei tão avalado com esse corpo dela. Tem que olhar, meu velho. Eu posso olhar, cara. É um homem comprometido. O mais engraçado é ver os homens aqui assim, ó. Olha pra cima, olha pra baixo. É igual quando você vai no banheiro masculino. Tu vai estar aqui no Victoria e tu vai aqui. Sempre pra paisagem. Sempre reto. Sempre reto. Mas olha, os detalhes estão incríveis realmente da pintura do Dado. Camila, muito obrigado, Blade. Por favor, pode colocar ela junto com o Frankenstein. Meu Deus, que... Aquilo tem vida própria. Se quiser de tinta pra pintar, hein, viu? Aja tinta. Dá-lhe tinta. O Mionzinho vai agora sortear o número pra você, Léo. Por favor, Mionzinho, número dois. Vamos lá, Magro. Ela quer o dois. Será que vai ser o dois? Será que vai ser o dois que vai sair, Magro? Deixa eu ver. Não acredito. Mentira. É o quatro. Vem pra cá o número quatro. Enquanto o número quatro tá vindo, pode colocar o óculos na Léo, Andressa. Nossa mumiazinha do Halloween. E ela já chegou. Pode entrar aqui. Pode entrar. Número quatro. A caveira do Halloween. Ui. Alessandra. É uma caveira boa. Alessandra é uma caveira. Nossa senhora. Chega aqui bem pertinho da Léo. Léo, esta caveira está pintada no corpo ou é uma roupa? Ai, gente, e agora? O que você acha? Ó, esse é o efeito que a Léo tá tendo no óculos, viu, gente? Vocês aí em casa, vocês estão vendo essa imagem meio assim, meio turva. É esse o efeito que o óculos dá, tá? Vamos lá, Léo. Olha, eu... E sabe o que me complicou? Eu tenho um macacão que tem uma caveira dessa. Uma voltinha, Léo. Agora eu fiquei em dúvida. É pra ver o bacon, né? É, olha... Esse é o efeito do óculos. Eu já falei, gente. É isso aí. Eu acho, eu acho, posso estar enganada, que ela tá pintada porque a pintura dele é muito perfeita. Sim. Como eu tenho um macacão que tem uma caveira dessa, eu vou arriscar no meu figurino dizer que ela tá vestida de roupa. De macacão? É. Será que a Léo está certa? Será que ela está certa? Será que ela está errada? Pode tirar, Andressa. Pode tirar o óculos. É três, é dois, é um. Você acertou! Tá um a um no placar geral. Agora é a vez do Mika. E o rastroquei o número dele. Minhozinho, qual o número? Qual o número? Qual o número? O número um! Sim! Exato! Vem pra cá, bruxinha! Bruxinha, vem pra cá. Enquanto a bruxinha voa até aqui de vassoura, pode colocar o óculos no Mika. Já chegou, Blade? Pode jogar pra cá. Vem pro palco. A nossa bruxinha! Olha a bruxinha! Ariadne! É Halloween, gente! Dá medo! Dá muito medo! Mika, concentre-se e olhe esta bruxinha de perto, meu amigo. Ela está com o corpo pintado ou ela está usando roupa? Olha bem, pode dar uma voltinha, Ariadne, pro Mika. Eita! Nossa, é muito difícil. Peraí, deixa ela chegar mais perto, então. Aqui, isso. Não faz assim com ele. Mika, ela está com o corpo pintado ou ela está vestida? Eu acho é... O efeito do óculos deixa tudo embaçado, é difícil de ver. Eu acho que é pintura. Você acha que é pintura? Eu acho que é pintura. Acho que é pintura? Então, Ariadne, por favor, bruxinha, fica na sua posição de bruxinha. Pode tirar o óculos do Mika. Foi ponto! Muito obrigado, bruxinha. Olha que demais. Olha o detalhe do cinto. Na boa. Vamos falar a verdade? Se você visse andando na rua assim, no meio de uma festa, você não falaria que estava com o corpo pintado, porque parece que é roupa. Parece que é uma roupa justinha. É. Combinou com os cabelos vermelhos, né? Muito bonito. Você achou bonita? Achei. Tá legal, né? Tá. Então, por favor, Blade, pode acompanhar aqui a nossa bruxinha. Mocha Vida! Vai pra nossa bruxa! E a gente vai continuar o nosso jogo. O placar tá quanto? Quanto é o placar? Dois pro Mika e um pra Léo, que pode virar agora, meuzinho. Tô perdendo. Léo, você quer que número? Dois ou três? Mocha Vida! Você quer o dois ou três? Eu quero o número dois, por favor! Ela quer o dois, meuzinho. Vamos ver se sai o dois. Vamos ver se sai o dois. Dois, 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 dois! Pode mostrar? Número três! Beleza! 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 Enquanto a número três, que é a vampira... É muita mulher! Muita mulher! Quando a vampira tá vindo, por favor, pode colocar o óculos na Léo. Olha quem é! Se não é ela! Se ama! Está vindo bem pertinho da Léo agora. Pode chegar mais perto. Esta vampira está com o corpo pintado ou esta vampira está vestindo uma roupa, Léo Akila? Essa sanguessuga... Não sei! Dá uma volta, gata! Se vira! Ai, complicou mais agora. Ó, deixa eu mostrar pro pessoal de casa o efeito do óculos. Vampira, Fiamma, fica aqui, ó. Mostra pro pessoal de casa. É assim que a Léo e o Mika enxergam quando eles vestem o óculos. Esse é o efeito, ou seja, é muito difícil. Por isso que eles chegam pertinho pra ver. Porque o mínimo detalhe é uma dica importante. Fiamma, por favor, pode vir aqui de novo. Léo, o que você acha? Vem mais pertinho. Ai, tô com ódio desse corpo. Ai, meu Deus, que ódio dela! A Fiamma faz um bom sucesso. Ó, a molecada fica louca. Quando saiu na revista lá, os negros ficaram um mês aqui fazendo plantão na porta da emissora. Ô, vampira, você tá pintado ou você tá vestido? Ela não pode falar. Você que fala, Léo, para de querer jogar joguinhos, fazer ela cair no ato falho de responder. Pensei que ela ia cair na minha. Ó, eu acho. Ai, Jesus, ajuda essa bicha. Tudo bem, pai, eu vou arriscar dizer que ela tá, aliás, muito, muito bem pintada. Muito bem pintada, você tem certeza? Eu acho. Então, por favor, Fiamma, fica aqui. Pode tirar, Andressa, o óculos da Léo. E você, Léo, acertou! Dois a dois, jogo empatado. Agora, olha essa pintura. Vem cá, gata, deixa eu ver uma coisa aí. É impressionante. Mulher faz essas coisas, né? E você acertou, Léo. Almas pra Léo. Vamos ver a pintura agora. Mostra o pessoal de casa, Fiamma, por favor. Descreve aqui como é que chama essa roupa, vocês que entendem. Ela tá com... É um corpetinho. É meio lingerie, não é? É tipo uma calcinha. É uma lingerie. É uma lingerie. Demorou quanto tempo pra pintar, Fiamma? Três horas. Tá sangrando a sua boca, Vampira. Você viu só? Faz assim, ó. Ela deu uma mordida. É, e o sangue escorre numa mão. Só sangue, Léo. É, o sangue é do Halloween. Por favor, Blade, pode acompanhar a Fiamma. O placar geral tá falando mesmo. Acabou, né? Ela ganhou. Dois a dois empatado. Acho que ela ganhou. Corvo lindo. Ela ganhou. Não, você tem que encarar o número dois, irmão. Não, tá empate. Tem que ser homem. Vai encarar o número dois. Pode vir pra cá, o Freddy Kruegerzão. Nós tínhamos mais um personagem pra entrar no Exame de Bista Especial Halloween, que é o Freddy Kruegerzão, pra ver se o Mika consegue desempatar. Bota o óculos no Mika, ok, beleza. Pode entrar agora. Freddy Kruegerzão. Olha, cara. Vou ter que... Ih, vou ver o carinho. Eu tinha medo dessa pessoa. Eu tinha medo dessa pessoa. Eu tinha medo dessa pessoa. Que coisa mais horrível. Coisa horrível, né? É de Halloween. Dá medo demais. Vem aqui você, por favor, Freddy Kruegerzão. É horrível, mas... Mika, o Freddy Krueger está com o corpo pintado ou ele está vestido? Eu acho que ele tem que chegar lá perto. Ó, o pessoal que tá em casa, o efeito do óculos que ele tá usando é esse aí que a gente vai mostrar agora. Mostra pro pessoal de casa. Aí, ó. Tão vendo? Fica tudo embaçado. Fica com blood. Fica estranho. É difícil de avaliar. Não tô sabendo. Dá uma viradinha, o Freddy Kruegerzão. Chega aí, Freddy Kruegerzão. Vira o logo. Bonito esse Kruegerzão, hein? Kruegerzão, né? É o Kruegerzão, meu irmão. Ele joga rugby lá no time do Blade. É bonito, mas é feio, né? Vira de frente pra ele. Cuidado, não vai mais cair, Mika. Eu não vou cair, né? Tem um degrau aí, meu velho. Cuidado. Tá vestido ou tá com o corpo pintado? 3, 2, 1. Que isso aqui, mano? Ué, Freddy Krueger, rapaz. Não pode pôr a mão, não, hein? Não pode pôr a mão, hein? Eu vou chutar, hein? Vai. Se você acertar, eu te falo qual é meu andar. Tá bom. Boa, Léo. Ó. Todas foram pintadas, né? Vamos lá, hein? Valendo o andar da Léo. Eu acho que é roupa. Você acha que ele tá com roupa? Eu vou chutar, não sei. Então, tira o óculos, tira o óculos, tira o óculos. Mikael Borges, você acertou! Você é o vencedor dos nossos homens de vista! E aí, moleque, vem pra cá, vem pra cá. Léo, você participou muito bem. Freddy Krueger, pode ir ali junto com os outros monstros. Quer ver, ó, fica aqui no meio do palco com vocês que eu vou mostrar um a um aqui, ó. W, vem aqui, W, vem aqui. Eu vou dar um presente pra vocês dois. Parabéns, parabéns. Mas antes, a gente tem que aplaudir esse cara aqui, porque o trabalho que ele faz aqui no Legendários é impressionante. Halloween, a gente teve a bruxinha. Isso, a bruxa. Você se inspirou naquelas bruxas tradicionais, né? Isso. O cabelo vermelho deu uma ajudada pra inspirar? Ajudou bastante e compôs uma coisa bonita, né? Pô, tá demais. É o que nem eu falei, parece uma fantasia de ir na festa mesmo, né? Ficou, ficou legal. Dá uma voltinha pra gente, bruxinha, pra ver o trabalho todo, o pessoal de casa. Muito bem feito. Ela é boa. Do lado da bruxinha, a gente tem a mortixa Adams, né? Uma mortichona, né? Essa é uma mortixa encorpada, né? Ó. É um clássico do cinema familiar, Zé? Foi legal fazer essa pintura? Foi, foi legal. Além de ser uma pintura mais simples, mas o resultado fica legal. Não, o resultado fica demais. O pessoal tá pedindo pra ver o trabalho completo, tem que dar uma voltinha. Porque a mortixa, gente, eu já vi homem. Boa. Ô, Juju, e o tamanho do bacon aqui? É grande, né? Não é? É muito boa. É muito bacon, o zumbas, essa mortixa. Deve malhar muito. Deve agachar bastante, faz muita malhação. Opa. Um muzão. Aí o Frankenstein aqui. Isso. O Frankenstein é mais detalhista, né? Tem mais detalhe, né? Tem mais detalhe ao corpo todo, né? Da cabeça aos pés. Porque até a pintura facial dele, do Fred, da caveira, também foi eu que fiz. E a nossa vampirinha aqui, cheia de detalhes. Sempre arrasa, né? Sempre, né? A Fiamma sempre arrasa. E você sempre arrasa com a Fiamma e tudo mais. Uma salva de palmas pro W Veríssimo. Perfeito. Que fez todas essas esculturas, essas obras de arte. Sempre vou ter você aqui, W. Obrigado mais uma vez. Meu programa hoje tá demais, me diverti muito. Que bom. Mas tem um desafio aí pra você, cara. Lá vem. Só falta você apresentar pintado. O único apresentador do mundo apresentar pintado. Tá faltando isso. Você quer que eu pinte o corpo? Coragem pra andar de salto, você tem muito. Eu também. Ah, verdade. Você quer que eu pinte o corpo? Campanha. E eu vou ter que fazer o berinjelão? Opa, tem que fazer. Que bom. Eu vou ter que fazer o berinjelão também. Aí a gente vai conversar isso outro dia, W. Um abraço. Palmas pro W Veríssimo. Palmas pra todos os modernos. Muito obrigado a presença de vocês. Vocês dois ficam com a gente.